O título que tem necessariamente estar no refrão? Não. Você pode escrever uma música e que, às vezes, você vê a história e pega o significado daquela história e coloca o nome da música. Eu acho que eu tenho música, sim, quer ver? Eu tenho música que tem o significado, só o significado da história, você entendeu? Eu não lembro o que é, mas eu devo ter umas três, quatro músicas com isso. Enquanto a chuva cai, fala mesmo, chuva fina cai na mata, regando a semente pra nascer a flor. Entre um gole e outro, fala no refrão, e entre um gole e outro, falo de você. Seu guarda, eu não sou vagabundo. O nome da música é dormir na praça, tirei uma frase do refrão. Mas não tem, isso não tem que ser necessariamente uma música, o nome da música não tem que ter uma frase que está na música.